Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, um domingo de folga, a retomada dos trabalhos nesta segunda-feira à tarde na Toca da Raposa 2, e aí sim, Fernando Diniz preparando o time para valer para o jogo de sexta-feira diante do Bahia. O campeonato será retomado, Cruzeiro com compromisso importante. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Um domingo de folga para os jogadores do Cruzeiro, porque nesta segunda-feira à tarde tem a retomada dos trabalhos. A imprensa inclusive vai acompanhar a atividade desta segunda-feira, que será no período da tarde. Vamos aguardar toda a programação e se os treinamentos da semana, pelo menos o de quarta-feira, se vai ser no período da tarde, porque o Cruzeiro conta com a volta de Matheus Pereira, que está feliz da vida, está servindo à seleção brasileira. Deve, quem sabe, fazer a estreia com a camisa da seleção nesta terça-feira diante da seleção do Peru. O jogo do Mané Garrincha, em Brasília, e o Matheus Pereira ontem fez o primeiro treino com a seleção do técnico Dorival Júnior. Então, o Cruzeiro conta com o jogador, porque na sexta-feira tem jogo com o Bahia. Ele pode atuar na terça, voltaria quarta para BH. Se o treino for à tarde, dá para treinar, inclusive, na quarta-tarde. Treina quinta, joga sexta o jogo às nove e meia da noite no Mineirão. A venda de ingressos segue no site ingresso.cruzeiro.com.br. O domingo é de folga. Retomada dos trabalhos, então, nesta segunda-feira, à tarde. Aí o Diniz tem segunda, terça, quarta e quinta. Quatro dias de trabalhos mais táticos para definir o time que joga não só diante do Bahia, mas preparando também para o jogo da outra semana. Aí o dia 23, diante do Lanús. É a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Para o jogo de sexta-feira, a venda de ingressos segue no ingresso.cruzeiro.com.br. E neste início de semana, o Cruzeiro vai divulgar os detalhes da venda de ingressos para o primeiro jogo da semifinal diante do Lanús. E aí a certeza de Mineirão lotado. Para a sexta-feira, diante do Bahia, a arbitragem será de Flávio Rodrigues de Souza. Ele é árbitro FIFA de São Paulo. A última partida que ele apitou do Cruzeiro foi um empate com o Cuiabá. 0x0 na Arena Pantanal. Aquele jogo bem ruim que acabou culminando com a saída do técnico Fernando Seabra. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau!